Um motorista foi preso depois de bater o carro de passeio em um caminhão carregado com gás de cozinha no centro da cidade de Goiães. O curioso foi a facilidade em que a polícia encontrou o causador da batida e o carona que fugiram do local. O repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com os detalhes desses fujões, Miguel. Boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha só, uma ocorrência puxou a outra. Isso porque a polícia militar foi acionada para um registro de ocorrência de acidente de trânsito na avenida Milton Campos. Mas quando a polícia chegou ao local, os ocupantes do veículo envolvido já não estavam na cena da batida. Ainda de acordo com a polícia militar, a colisão frontal foi registrada por câmeras de segurança. E as imagens ajudaram a APM a identificar as pessoas que estavam no gol. Uma equipe foi até a casa do motorista de 23 anos. E dentro da residência, a APM encontrou seis barras de maconha e um rolo de cabo elétrico, que segundo a APM foi furtado em Goiães. E na mesma residência, Saulo, um adolescente de 14 anos, que seria o segundo ocupante do veículo, foi apreendido porque, segundo a polícia, com ele foram apreendidas drogas que seriam para consumo próprio. Além dos materiais citados, a APM apreendeu dois chavadores, que são acessórios que servem para triturar drogas. O veículo envolvido no acidente foi removido ao pátio do Detran, porque a documentação do gol estava atrasada. Então, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Goiães. O homem foi autuado por corrupção de menores, direção perigosa e tráfico de drogas. Saulo Bernardo.